Após os 50 anos, nossa saúde precisa de atenção redobrada, especialmente a circulação sanguínea. Ignorar esse fator pode levar a problemas graves no futuro. Descubra nesse vídeo a vitamina que pode ser sua aliada na prevenção de doenças cardiovasculares e melhorar a qualidade da sua vida. Você sabia que, após a quinta década de vida, o nosso corpo pode precisar de uma ajudinha extra para manter a circulação das pernas e pés saudável? Hoje, vamos falar sobre a vitamina que tem surpreendido os médicos e pesquisadores ao redor do mundo pelos benefícios incríveis que traz para a circulação. A vitamina niacina. Sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato. Ao longo da minha carreira, tenho visto como a circulação sanguínea se torna cada vez mais importante após os 50 anos. Hoje, vamos falar sobre um aliado poderoso para manter as suas pernas e pés saudáveis. Neste vídeo, você vai entender quem é a niacina e por que essa vitamina pode ser essencial para a circulação e como ela pode transformar a saúde das suas pernas e pés. Vamos lá descobrir juntos. Essa informação é ouro puro para quem tem mais de 50 anos. Compartilhe com seus amigos e familiares para que todos possam se beneficiar. Quer ter as pernas mais leves e cheias de energia? Inscreva-se no canal e fique por dentro de todos os segredos para uma circulação impecável. Bom, o que é a vitamina niacina? É a vitamina B3, um nutriente essencial para o nosso organismo, sendo compreendido como um micronutriente. No entanto, poucos sabem que ela atua diretamente na dilatação dos vasos sanguíneos. Ela contribui para a produção de energia celular, além de atuar no controle dos níveis de colesterol, o que por si só já é um fator essencial para uma boa circulação. A niacina pode melhorar a circulação sanguínea através de vários mecanismos, incluindo a melhora da função endotelial, a redução da inflamação vascular e o aumento da mobilização das células progenitoras endoteliais. O papel da B3 no metabolismo dos ácidos graxos e glicose ajuda a garantir que as células vasculares se mantenham saudáveis. Você sabia que a niacina pode ajudar a diminuir os triglicerídeos e aumentar a produção do HDL, o colesterol bom, em até 35%? Isso mesmo. Estudos comprovam que a niacina pode ser uma aliada na prevenção do acúmulo de placas, que causam problemas circulatórios. Já estamos vendo os reais benefícios dessa vitamina, mas calma que não para por aí, principalmente para pessoas acima de 50 anos. Aos 50 anos, nosso sistema cardiovascular passa por mudanças que aumentam o risco de obstruções e má circulação. Muitas vezes, esses problemas são silenciosos, até que se tornam sérios. Além do envelhecimento natural, fatores como sedentarismo e alimentação impactam ainda mais na circulação. A niacina pode ser um verdadeiro milagre nesse cenário, porque ela não apenas promove a dilatação dos vasos, mas também ajuda a reduzir o risco de inflamações nas artérias e veias. Isso é fundamental para quem quer evitar problemas mais sérios no futuro. Portanto, embora a niacina seja considerada um complemento benéfico, o seu efeito direto sobre a redução de 15% no risco de doenças vasculares ainda necessita de mais evidências para ser considerado conclusivo, especialmente em adultos mais idosos. E ainda há mais benefícios surpreendentes que você precisa conhecer, então não saia daí. Você sabia que há uma substância ligada à vitamina B3, que pode ajudar pessoas com problemas para caminhar devido à má circulação? Um estudo recente testou um suplemento chamado nicotinamida ribosídeo, que é uma forma da vitamina B3 em pessoas com doença arterial periférica. Um problema que reduz o fluxo de sangue nas pernas, causando dificuldades para caminhar e, em muitos casos, dor. Qual foi o resultado? As pessoas que tomaram o suplemento conseguiam caminhar mais longe em um teste de 6 minutos, comparado àquelas que não tomaram. Isso porque esse suplemento ajuda a aumentar a energia das células musculares e a regeneração muscular. Conte para a gente nos comentários se você já sentiu benefícios da vitamina B3 na sua circulação. Compartilhe suas experiências. Nesse estudo, publicado na Nature Communications, é uma importante evidência dos efeitos da vitamina B3 em melhorar a circulação e a mobilidade em adultos mais velhos com comprometimento arterial, destacando seu potencial como um complemento não invasivo para suporte vascular em idades avançadas. E se você ainda não se convenceu da importância dessa vitamina, trago mais dados. Problemas circulatórios afetam cerca de 40% dos brasileiros acima dos 50 anos. Muitos desses casos poderiam ser evitados com o suporte correto de vitaminas. Esses estudos mostram que a niacina pode trazer melhorias significativas na dilatação mediada por fluxo, que é um indicador importante da função endotelial. Isso significa que a niacina pode ser uma aliada na prevenção de problemas cardiovasculares e no envelhecimento vascular. Estudos também apontam que a niacina pode trazer benefícios para a saúde cardiovascular de forma geral, sendo recomendada em terapias para promover a saúde do coração e desacelerar o envelhecimento das veias e artérias. Outro estudo mostrou que a niacina reduz a viscosidade sanguínea através de vários mecanismos, melhorando o fluxo sanguíneo e a perfusão em segmentos estenóticos do sistema vascular. Esses números comprovam o papel crucial da vitamina B3 para quem quer envelhecer com saúde e manter a circulação em dia. E você deve estar se perguntando como ingerir a niacina, não é? A vitamina B3 está presente em uma ampla variedade de alimentos, desde carnes magras como frango, peru, até peixes como atum e salmão, além de fontes vegetais como amendoim, sementes de girassol e abacate. Cereais integrais e alimentos fortificados também são excelentes fontes. Além disso, o corpo pode produzir uma parte dessa vitamina a partir do triptofano, que é encontrado em alimentos ricos em proteínas, como ovos e laticínios, desde que tenhamos a vitamina B2 e B6. Mas algumas pessoas buscam a reposição por suplementos. A quantidade de vitamina B3, que deve ser reposta, varia de acordo com a condição clínica, o tipo de niacina utilizada, que pode ser o ácido nicotínico ou a nicotinamida, e a necessidade individual. A nicotinamida é a mais indicada para reposição nutricional e apresenta menor risco de efeito adverso. A recomendação diária geral é de 16mg por dia para homens e 14mg por dia para mulheres adultos. Para tratamento da dislipidemia com ácido nicotínico, é importante que seja feito sobre supervisão médica, iniciando com 250mg por dia e aumentando gradualmente até 1.000 a 2.000mg por dia, de acordo com a tolerância e resposta do paciente. Preciso avisar que doses elevadas de vitamina B3 podem causar efeitos colaterais, como rubor, prurido e, em casos mais graves, danos ao fígado. Por isso é fundamental que o uso seja acompanhado por um profissional médico. Não perca nenhuma dica valiosa sobre a saúde vascular. Ative o sininho de notificação para receber alertas quando eu postar novos vídeos. A niacina é uma opção poderosa para melhorar a saúde circulatória após os 50 anos. Mas há um segredo natural que ainda não abordamos e que pode potencializar esses benefícios. É uma molécula que está sendo estudada para aumentar a longevidade. No próximo vídeo, descubra como o piquinogenol pode transformar sua saúde cardiovascular e muito mais. Até lá!